Oi meus amores, tá começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da progressiva da fashion gold no meu cabelo, vou falar pra vocês se eu gostei ou não, vou mostrar tudo direitinho pra vocês, aí apenas um resumo gente, como tava meu cabelo, eu espero muito mesmo que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa o like aí pra mim, tá bom? Vou deixar na descrição o link desse produto como desconto pra vocês, que eu consegui pra vocês gente, então vou deixar o link aí e vou falar tudo sobre o produto no decorrer aí do vídeo, já usa essa progressiva já a terceira vez, lactante gente, quem tá amamentando, tá dando leite, criança, até criança pode fazer essa progressiva, então ela é muito boa, não tem cheiro, tá bom? Não incomoda, vocês sabem que eu tenho um bebê de 3 meses em casa e eu fiz com ela do meu lado, então é muito legal esse produto, Então é isso gente, já chega no like aí, se inscreve se você é novo ou nova por aqui, me segue lá pelo Instagram também A situação do meu cabelo é essa, com a raiz super alta, isso é porque ele tá escovado, então vou lavar meu cabelo agora com shampoo, vou lavar com shampoo da Ibera mesmo, e esses cílios gente, vou fazer amanhã, então vocês vão ter que aguentar esses cílios, e aí eu vou fazer gente aqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer, né? Então bora lá, bora começar o vídeo, vou lavar meu cabelo agora e deixar o produto agir um minuto pra depois começar a fazer a progressiva, e aí eu vou mostrar pra vocês meu cabelo, como que tá natural também, que eu acho melhor assim Eu vou começar tomando banho no chuveiro mesmo, e eu vou lavar com esse shampoo aqui da Fashion Gold, que ele é um shampoo prolongador, tá gente? De progressiva, mas pode lavar com qualquer shampoo que você quiser, tá bom? Esse aqui é um shampoo de manutenção, e tem alguém chorando? Cabelo lavado, né, lavei só com shampoo gente, três vezes, agora vamos desembarassar essa bucha aqui, faz dias que eu não lavo meu cabelo, e aí eu vou desembarassar gente, e eu acho que tem que secar né, um pouco com o secador, tirar o excesso, e depois eu vou passar o produto, deixar agir uma hora, então daqui a pouco eu volto já com o cabelo desembarassado pra começar a secar, e aplicar o produto aqui com vocês, tá bom? Já sequei meu cabelo 80%, que é o que eles mandam fazer, gente, será que tá com zoom nessa câmera? Já estava com zoom gente, e aí agora eu vou aplicar o produto né, mexe a mexe, deixar agir por uma hora, e quem não vê corre, quem não vê, como é que ela, como é que é o negócio que eu esqueci? Gente, quando eu tô fazendo a progressiva meu marido tá ali ó, cuidando da baby, tentando extrair ela pra ela não chorar, é assim que funciona gente, pra gravar pra vocês é assim, esse corre, mas enfim, continuando, agora eu vou aplicar o produto, mexe a mexe, deixar agir uma hora, tem que deixar agir uma hora gente, e depois enxaguar né, vocês vão ver o processo aí, e a segunda vez já que eu faço essa progressiva, terceira vez já, eu amei gente, amei demais o resultado que ela dá, não afinou meu cabelo, depois eu falo pra vocês, eu acho que eu vou falar isso na introdução, ou na finalização desse vídeo, com mais detalhes, porque agora estamos com pressa. Aí eu separei um potinho aqui, eu acho que ela tá lacrada, vamos ver, não vai sair gente, tá lacrada, deixa eu deslacrar. Ó, eu coloquei essa quantidade aqui gente, nesse potinho, é muito bom que vocês tenham um potinho assim, com esse negócio de pintar cabelo, porque dá pra pintar o cabelo, e também dá pra fazer os seus procedimentos né, coisa de estética, então coloquei nesse potinho aqui, e aí eu coloco uma quantidade pequena, se eu precisar de mais, eu vou acrescentando mais, que é pra não desperdiçar. E também indico pra vocês terem um pentinho assim, que é bom pra poder puxar o produto pra baixo, sabe, e eu não tenho luva gente, vou aplicar sem luva, depois a mão fica um pouquinho, sabe, meio ressecada assim, mas depois sai gente, eu não tenho luva não, vou na raça mesmo. Agora gente, eu vou separar meu cabelo aqui né, estou separando já no caso, e eu não sei o que acontece aqui em casa, que todas as buchinhas de piranha somem, principalmente quando eu preciso delas. Então gente, ó, o cabelo tá aqui, eu venho com o pincel, com muito cuidado, e tento não encostar na raiz também, pra não, porque não é pra encostar na raiz gente, não precisa encostar no couro né, e aí eu vou aplicando aqui, essa parte aqui do meu cabelo era bem enroladinha, não sei porquê, mas eu tenho um lado do cabelo que ele é mais enrolado que o outro, vocês são assim também? Ou esse lado, o meu esquerdo, ele é um pouquinho mais enrolado que o lado direito, o lado direito ele é mais liso, não sei porquê isso acontece. Aí eu venho com o pente, ó, e vou puxando pra baixo, produto, eu não vou fazer nas pontas dessa vez, na pontinha mesmo não vou fazer não, vou fazer mais pro meio do cabelo, sabe? Porque ele, da última vez, ele deu um pouco de marca, mas por isso que eu não vou fazer mais pra baixo. E aí vou aplicando, gente, vou deixar acelerado, pra vocês irem vendo, mas pra andar mais rápido. E aí, gente, depois que eu aplicar isso daqui, eu vou deixar agir uma hora, tá? E olha como que tá a raiz do meu cabelo, eu não sei se eu cheguei a mostrar aqui, mas ela tá bem alta, tá vendo? E tá me incomodando muito, porque aquela escova giratória que eu tenho, ela já não tá conseguindo mais pegar essa raiz enrolada, então por isso que eu tô doida querendo fazer, tava doida querendo fazer essa progressiva, porque adianta demais no dia a dia, gente. É só bater o secador assim, né? E tá pronto o cabelo, então por isso que eu amo fazer essa progressiva, o cabelo fica maravilhoso. Depois que eu comecei a fazer ela, meu cabelo mudou muito. Também tô cuidando mais, né? Mas se você ficar fazendo uma progressiva conformal, que agrede o cabelo, não adianta muita coisa cuidar não, porque o cabelo afina muito. Mas é isso, acho que eu já falei demais. Deixa eu acelerar aqui, porque, gente, como eu falei pra vocês, não posso ficar enrolando, né? Tchau. 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 Gente, linda e maravilhosa em casa. Meu marido me vê assim, vai me achar maravilhosa, parecendo um ET, mas eu vou ficar agora, gente, uma horinha. São 2,16 até 3,16. Vou enxaguar no tanque mesmo, porque eu que não vou faltar pro banheiro. Enquanto isso, eu vou fazer alguns serviços domésticos, porque dona de casa não tem paz. Temos um neném quietinho pra mamãe secar o cabelo. Já enxaguei o cabelo, gente. Já passou uma hora. Me deu uma leve coceirinha aqui, ó. Mas é normal, gente. Toda progressiva faz isso. Agora eu vou secar bem rapidinho, antes que ela comece a se estressar, porque vocês sabem, né, gente? Bebê tem um tempo deles que eles dão uma estressada, né? Aí já começa a chorar. Então eu vou tentar secar bem rápido pra ela me secar. Aí quando o Thiago chegar, que ele der uma saída, eu já começo a pranchar. Gente, por que que eu amo essa progressiva? Tá com cheiro de nada meu cabelo, sabe? E quando começa a secar também, ela não dá cheiro de nada. Então a Maria Clara tá aqui. Eu não tô tão preocupada dela estar aqui perto de mim, sabe? Gente, a chapinha que eu vou usar é essa daqui da Gama. É uma chapinha velha, tá? Que eu pego. Ela é bem velhinha. Mas eu gosto dela. Ela é ótima pra fazer cacho. E eu vou fazer minha progressiva com ela, gente. Ela é 210 graus, tá? Então eu vou usar essa chapinha aqui. Enquanto isso, alguém tá quietinho ali, gente. Tem umas bagunças ali. Que vai chegar o rapaz da internet aqui. Eu tive que catar as bagunças da sala e trazer pra cá. Tá aqui concentrada de mim dançando. É bom que eu perco as calorias. Olha lá. Eu tô com as calorias. Eu tô com as calorias! Tchau. 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 Gente, a bateria da câmera acabou. Eu acabei de fazer o meu cabelo. Olha só como que ficou bonito. Ficou já com um brilho. Não vai dar pra lavar hoje, gente. Já tá na hora de dar banho no bebê. Mas ficou lindo. Amanhã eu vou lavar ele. Vou ver se eu mostro pra vocês. Tirei as pontinhas aí, como vocês viram, né? Porque toda vez que eu faço progressivo, eu gosto de tirar. Porque fica com umas pontinhas ralas. E amanhã eu volto pra mostrar pra vocês. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado dele lavado, tá? Mas ficou assim, gente. Ficou com um biquinho aqui. Eu vou pedir uma resposta pra tiar pra mim. Porque eu não tô conseguindo tirar. Ficou com uma pontinha aqui. Eu pedi pra ele tirar. Amei. Ficou super lisinho. Agora são seis horas. Acho que eu comecei a fazer. Eram umas duas horas. Demorei quatro horas, gente, pra fazer. Parei pra tomar café, pra estender roupa, fazer um monte de coisa. E a bebê ainda tá aqui, gente. Ela tá muito linda hoje. Ficou muito boazinha, né, meu amor? Deixa eu mostrar ela pra você. Olha, gente, que coisa linda. Vem na mão, mãe, irmão, bebê. Gente! Gente, mostrei pra vocês o resultado do meu cabelo hoje ao dia seguinte. Eu lavei, hidratei ele com o creme da Ibera. E aí ele ficou assim, ó. Eu sequei só com o secador assim de cima pra baixo. Esse foi o resultado. Eu não fiz nas pontas, gente. Ó. Eu achei que ficou maravilhoso. Porque vai facilitar muito a minha vida raiz, gente, ó. Bem lisinha. Aqui ficou bem lisinho também. Hoje eu vou fazer meus cílios, gente. E eu amei. Aqui ficou uma ondinha, ó. Porque eu nunca prechei nessa parte. Então foi erro, mano. Não é erro do produto, não. Tá vendo? E agora eu vou finalizar com o meu gosto, que é com a escova secadora. Já que a raiz tá lisa, vai ficar ótimo com a escova secadora. Amém, gente. Esse é o resultado que eu gosto no meu cabelo. Eu passei a escova assim, bem aleatoriamente. E ficou muito soltinho, muito brilhoso. Ó, como vocês podem ver. A raiz, que é onde eu caprichei, ficou bem lisinha. Vou virar de costas pra vocês verem. E esse corte aí, gente, me fez? Foi uma esposa ontem que deu uma cortada de minha mãe aceitada. Ficou bom? Espero que sim. Não está perfeitinho, porque eu fiz em casa com aquela chapinha. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem que eu faça mais vídeos assim, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e deixa a hashtag quero mais vídeos assim, que aí eu volto e faço mais pra vocês. Link da progressiva, do creme de hidratação e do shampoo, tá? Que prolonga o efeito liso no cabelo. Vai estar aqui embaixo, gente, na descrição, tá bom? Ou fixado no primeiro comentário pra vocês com desconto, tá bom? E é isso, gente. Eu amo essa progressiva demais, porque ela não tem cheiro nenhum. E eu não precisei ficar usando ventilador e nem sair de casa pra fazer, porque como vocês sabem, eu tenho bebê pequeno. Então foi maravilhosa. Eu amo demais. É isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.